Está vendo aqui? Esse aqui é o nosso dia de campo da Comigo, em Montes Claro, na Fazenda Vilela. Sejam bem-vindos! Essa é uma área que tem 35% de argila. Na Entre Safra fizemos a manutenção com duas toneladas de calcário em superfície. No dia 19 de novembro nós plantamos 19 materiais de sete empresas parceiras da Comigo. Na ocasião fizemos a adubação de manutenção com fosfato e potássio. Até o momento nós passamos com três aplicações de fungicidas e duas de inseticida. Hoje para mim representa uma parceria muito boa, uma cooperativa que está comigo. Tudo o que eu preciso sempre eles estão prontos para atender. Achei muito bom esse dia de campo aqui hoje na minha fazenda. Incessaram várias variedades aqui. A gente pode saber de ver de perto qual variedade melhor para a gente plantar, trabalhar. Valeu a pena, demais! Foi uma experiência muito boa em função do aumento da cultura da soja na região. Essa região, eu estou no município de Jussara. É predominantemente pecuária. É uma região muito boa para a pecuária. E a soja está entrando para melhorar essa pecuária. É uma forma que a gente tem de melhoria, que é a integração da agricultura-pecuária. E um dia de campo como esse mostrou aqui o potencial da região com as variedades das empresas. Então, isso está sendo muito gratificante para todo mundo. Eu, particularmente, gostei muito e tenho muita esperança desse aumento de produção na região.